E aí, fala galera, beleza? Aqui é quem fala o Luiz, hoje é Itamo pra mais um vídeo pro canal Monstro Legends Brasil No vídeo de hoje vou tá dando dicas aqui pro labirinto que está ocorrendo atualmente no jogo Esse labirinto aí, né? Escolha seu caminho, escolha seu monstro Você tem que escolher aí apenas um desses monstros, ou na verdade pode escolher até todos pra mexer Eu já fiz um vídeo falando que ia ter esse labirinto, então quem assiste o canal já sabia que ia ter esse labirinto E ele chegou aí, né? Hoje de manhãzinha e nesse vídeo eu vou tá dando dicas de como conseguir muita moeda E qual monstro é o que mais compensa você estar aqui investindo nesse labirinto, beleza? Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito pra receber notificações É só ativar o sininho que aí o YouTube vai te notificar, eu espero, beleza? E vamos pro vídeo então Bom, esse labirinto é o mesmo esquema que todo labirinto do jogo, basicamente Você entra de 4 em 4 horas, você coloca lá no seu alarme, né? Tipo, o labirinto começou 7 horas da manhã, beleza, entrei 7 horas da manhã, coletei tudo Aí eu vou entrar depois 7, 8, 9, 10, 11 horas da manhã, sempre de 4 em 4 Aí você entra de 4 em 4, coleta ouro, tem que vir 30 itens de ouro, tá bom? São 30 itens de ouro Ah, velho, runa 7 de vida, velho, você tá me tirando Aí, ó, veio 28 até agora, né? Veio 9, depois veio 11, depois veio 8, então 28 itens Eu acho que vai vir só 28 mesmo, não clique em coletar tudo Pelo menos eu não curto muito clicar em coletar tudo, porque tem vezes que vem menos Nessa coleta aqui veio 28 itens de ouro, mas o normal é vir 30, tá bom? Certinho Na comida também, de 4 em 4 horas, você entra, pega a comida E vai lá em uma fazenda e coloca a comida de 30 segundos Comida tem que vir 50 moedas de labirinto, beleza? 50 moedas de labirinto na comida Plantando comida, né? Coletando a comida na fazenda 30 moedas de labirinto na coletação de ouro De 4 em 4 horas, beleza? Enquanto isso eu solicito uma célula aqui Deixa eu ver Ah, barbatos Sei lá, aleatório Aí, ó, você coleta Tá vendo? Veio a 50, beleza? Você repete tudo e deixa lá Depois faz o mesmo esquema daqui 4 horas Aqui, não choque primeiro, tá bom? Pega a procriação primeiro Repita a procriação Vai vir 50 moedas de 4 em 4 horas A procriação que eu coloco é um lendário de raio Qualquer lendário de raio Junto com o comum de raio Vai dar 4 horas certinho a procriação A minha não deu 4 horas Porque a minha camala tá ativada Então acelera a procriação Mas se você não tiver a camala ativada Vai dar 4 horas certinho Fica até legal pra você ver qual o tempo Que você tem que entrar pra coletar, beleza? Porque é as 4 horas certinho Então quando a procriação estiver pronta É que é a hora de entrar No meu não deu 4 horas Porque eu tô com a camala ativada, beleza? E aí depois que você pegar a procriação E repetir ela Você choca o ovo E vende Aí sim você faz isso, beleza? Porque tem vezes que se você chocar primeiro Antes de pegar a procriação E repetir ela Você não ganha as moedas Tem vezes que acontece isso Beleza? E por último Não, por penúltimo na verdade Você ganha também alimentando monstros São 30 moedas, né? Vamos ver aqui Ó, veio 14 Alimentando monstros também De 4 em 4 horas Você alimenta aí pausadamente Beleza? Ó, beleza Vem mais de 30 Porque eu tô Acho que eu fiquei mais tempo sem coletar Mas normalmente vem 30 Também alimentando os monstros Então acho que eu falei tudo, né? 30 coletando ouro 50 pegando comida 50 chocando 50 fazendo procriação E 30 alimentando monstros E também ganha fazendo pvp Fazendo pvp Você ganha 15 moedas É... No final da primeira batalha, né? Se você ganhar lá a primeira batalha Que você faz De 4 em 4 horas E também na roleta do pvp Tem moedas de labirinto São 50 moedas de labirinto Então se você tiver sorte E quando rodar a roleta lá no pvp E vir moedas de labirinto Vai vir mais 50 Beleza? Então basicamente Você ganha moedas desse jeito No labirinto Tudo de 4 em 4 horas Então coloca no alarme aí O meu alarme mesmo Eu deixo já pronto E... E só vamos, doidinho Só vamos É desse jeito, beleza? Madrugar É... E nesse labirinto, pessoal Poxa, tinha bugado Nesse labirinto, ó No momento eu tô aqui Vou até andar com o monstro Que eu tô usando Que eu tô... É... Andando aqui, né? Que é o Burótigo Eu vou explicar já já O porquê que eu escolhi ele É... Mas... Você tem que escolher, né? Ou você anda um monstro só Foca só em um monstro Ou você foca em todos E pega um pouquinho de células de cada Pra fabricar Eu, sinceramente Acho que compensa mais Focar em um monstro só Por quê? O foco do Monster Legends Não é colecionar monstros Não é ter todo monstro do jogo E sim ter monstros bons Upados Acima do nível 100 E pra isso Você precisa de ter vários monstros Repetidos Pra extrair E upar de nível 1 só Então O meu Burótigo Ele tá no nível 110 Ele tá Mais ou menos aqui Eu acho Não Tá, eu não sei onde tá O meu Burótigo Aqui, achei Ele tá no nível 110 Em terra Eu sou horrível em terra Eu só tenho Montezuma Praticamente pra usar Decente Tá bom? Um monstro decente Pra usar Eu só tenho Montezuma De terra Então eu preciso muito Do Burótigo Pra me ajudar Nessa restrição aí Na terra E ele é muito bom Um ótimo striker Não tem grupal Mas é um ótimo striker E pra mim É o melhor monstro Desses quatro Que estão no labirinto É ele Então Se você quer um monstro Bom Vai nele Monstro bom Vai nele Agora Caso você tenha O Burótigo Tenha Monster Device Por exemplo E o Igneus Só não tem o Metalhead Você não quer Upar o Burótigo Nem o Monster Device Nem o Igneus Aí vai no Metalhead Porque tá vindo também Muitos eventos de procriação E dá pra usar ele Nesses eventos aí E conseguir lendários novos Isso é interessante Então você tem que escolher Ou você Quer upar o monstro Monstro bom No caso Upar monstro O único que compensa Burótigos No Metalhead Tá muito surpassado Monster Device Nem se fala O Igneus É muito ruim Então pra mim O único que compensa Se for pra upar É o Burótigo Agora Pra colecionar Pra ter um monstro Que você não tem Aí Você tem que decidir Se você quer ter um monstro Que você não tem Ou se você quer Um pá Um monstro bom Eu escolhi um pá Um monstro bom Que é o Burótigo Eu vou tentar chegar Aqui no ovo dele Falta ainda Mais de dois dias De labirinto Então o ovo dele Já tá bem próximo Na verdade São um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze passos Pra chegar No ovo Do Burótigo Minha próxima coleta Vai ser Dez e trinta e sete Da noite Vinte e dois e trinta e sete E é isso aí pessoal Essas são as dicas Basicamente E você tem que fazer Sua escolha Olha só Eu tô upando aqui Minha higienica Pro nível cento e vinte Já E eu também upei ontem Meu Eisul Pro nível cento e vinte Olha ele aqui Eisul No nível cento e vinte Já tá forte Pra um caramba E agora É esperar Aquele evento lá Que Diminui a metade Da joia A metade Da joia Pra tirar runa Pra fazer runa Metade do tempo Pra eu fazer As mudanças de runa Colocar a runa Na higienica Tirar runas De alguns monstros Ruins Como o Vada Magma Flamerion Etc Monstros que já estão Ultrapassados E evoluir Novos monstros Beleza Porque como diz Meu amigo Lex Meu irmão Lex A evolução Exige Sacrifícios E olha só pessoal Tá tendo um evento Procriação Né Começou hoje Esse evento aqui E o que que eu falei Cara Eu vou fazer um Kryota Pra eu Extrair o meu Kryota No nível 120 Ganhar células Elementares E pra evoluir Outro monstro Então Eu coloquei o Lord of Atlantis Mais o Hulk Que dá o Kryota Ou A Como é que chama Essa bicha Dungeon Master Aí Veio o lendário Eu fiquei muito feliz Caraca Já veio o Kryota De primeiro Aí na hora que eu pego Dungeon Master Que beleza Que beleza né Que beleza Vamos ver aqui Agora saiu Épico Velho Mano Eu fiquei com raio Velho Porque a Dungeon Master Eu tenho é lupada Já eu acho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver que nível Que eu tenho a Dungeon Master Eu nem sei Hum Cuidado Dungeon Master Eu não tenho Nenhuma célula Dela É sacanagem Ah na moral Velho Não tem nenhuma célula Dela Então tem que subir De nível E caçar ela mesmo Vamos ver aqui Acho que ela está Nível 110 Aqui ó Nível 110 A Dungeon Master Ela é ultrapassada Ela não tem ataque Que remove efeito positivo Então ela não está Muito boa Hoje em dia Por isso Eu vou Extrair ela Vou pegar aquela Extrair ela E essas runas Que estão nela Vai me ajudar também Eu quase nunca Usa a Dungeon Master Nunca usei a Dungeon Master Essas runas Estão boiando nela Essa runa 6 Essa runa 5 E essa runa 8 Beleza? Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se vocês não foram inscritos E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti